Olá Jéssica, esse crime aí em Andradina aconteceu por volta das 9h30 da noite no bairro Vila Mineira. De acordo com a polícia, a vítima, o Matheus Rodrigues Martiniano, de 17 anos, estava andando de bicicleta ali por uma das ruas do bairro, quando dois homens chegaram de moto. O garupa estava armado e já chegou disparando, ele deu pelo menos 9 tiros contra, ele disparou pelo menos 9 tiros contra o adolescente. O adolescente chegou a ser socorrido com vida e levado ao pronto-socorro, mas morreu durante uma cirurgia. Ainda de acordo com a polícia, Jéssica, esse bairro aí é muito conhecido pelo tráfico de drogas. Inclusive, minutos antes dessa ocorrência, a polícia militar havia apreendido drogas ali naquela região. O detalhe é que esse foi o segundo assassinato essa semana nesse bairro aí, o bairro Vila Mineira de Andradina. Na tarde, que foi na tarde de segunda-feira, um homem foi morto com um tiro no peito. Esses casos ainda não foram solucionados e a polícia civil ainda não tem pistas dos criminosos. Então, esses casos aí já estão sendo investigados pela polícia e o enterro do adolescente, o horário do enterro do adolescente ainda não foi informado pela família. Obrigado. 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 Obrigado.